E aí meus amiguinhos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês como limpar o ouvido após aquele banho gostoso que a gente toma. É, hoje eu vou ensinar pra vocês como limpar o ouvido direitinho. Vocês podem perceber que meus cabelos ainda estão úmidos e molhados. Logo dentro do meu ouvidinho também está, está bem sujo, ó. É, eu lavei ele no chuveiro, porém, quando eu esfreguei com sabão, ficou aqui, ó, tudo misturado, aquela cera amarela feia, junto com outras coisas na orelha. O que a gente tem que fazer então? A gente vai pegar o nosso pote de contonete, vai abrir o pote de contonete. A gente vai pegar um contonete, esse aqui, ó. Se você não sabe que contonetes são chamados de artes com... Ele tem tipo um algodão na ponta, tá vendo? São artes com algodão na ponta. Aí você vai pegar essa arte, você vai fazer assim no ouvido, ó. Com muito cuidado, ó. Você vai pegar e fazer assim, ó. Você vai botar no seu ouvido. Botou no ouvido, né? Aí você vai fazer assim, ó. Devagarinho, ó. Esfrega pra lá. Esfrega pra cá. Mas lá dentro do ouvido, ó. Ó, assim, ó. Você bota devagarinho. Não pode doer. Se doer, você pede pra sua mamãe ou seu papai te levar no hospital, porque você tá com infecção, você vai morrer. Então, não pode doer, tá? Aí você vai limpando, ó. Limpa, 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 limpa. Aí você olha, ó. Ó, ó. Tá vendo? Não tá sujo. Esse aqui de três dias atrás tá, ó. Tá sujo ainda, ó. Tá vendo? Tá sujo. Eu guardei pra mostrar pra vocês, ó. Aí você vai passar. Passa de novo, ó. Ó, ó. Aí você vai passar. Aí você vai pegar o outro lado, ó. Ó, esse aqui, tá vendo? Esse lado aqui que eu usei. Você vai pegar o outro lado, ó. Aí você pega o outro lado, ó. Encaixou. Ó, ó. Esfrega. Pra lá e pra cá. Gira ele assim, ó. Gira ele assim, ó. Ó. Tá vendo? Como se fosse um cigarrinho da Pantera. Ó. Você gira. Pronto. Aí você vai ver se tá sujo, ó. Sujou. Não, por quê? Porque ela vem bem no chuveiro. Eu tinha limpado ele, ó. Há uns dias atrás. Olha a diferença, olha. Olha a diferença de um amarelo. Esse aqui é amarelo. Então, esse aqui, ó. Cês tão vendo? Então. Não tava quase sujo, né? Aí o que que cês vão fazer? Cês tem que limpar o resto da orelha, né? Se você tiver o cabelo um pouquinho grande, cê bota as orelhas pra trás assim. Quer dizer, o cabelo pra trás das orelhas. Ó, tá vendo? Aí você vai pegar a beira da tua camisa que sua mãe lavou, tá? Aquela que tá limpa. Aí cê vai fazer assim, ó. Cê esfrega assim, ó. Na orelha toda, ó. Cê pode fazer isso com a toalha também no banho, ó. Ó. Ó, cê esfrega, cê esfrega, esfrega. Até deixar tudo sequinho, ó. Ó. Tá vendo, ó? Sai umas pelinhas mortas, tá vendo? Da orelha, ó. Aí cê vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Cê vai usar a alinhazinha. Aí cê esfrega, ó. Esfrega. Bem esfregadinha assim, ó. Na manga da blusa que sua mãe lavou. Ó. Seca, deixa tudo sequinho, ó. Vai sair aquelas carninhas mortas lá do ouvido, ó. Cera já não tem. Tá bom? É... E aí, você aprendeu como é que limpa o ouvido? É assim que eu limpo meu ouvido. Como você limpa seu ouvido? Comenta aí pra gente. Não esquece de deixar aquele like, tá? E se inscrever no canal para mais dicas diárias de como cuidar dos seus ouvidos. Tá bom? Tamo junto, garotada. Até a próxima. Fui!